Igor Paulo da Silva foi condenado a 36 anos de prisão em regime fechado pelo assassinato do casal Caio e Luísa. O júri foi realizado ontem em Juiz de Fora. O crime aconteceu em julho de 2017. Na época, gente, as vítimas tinham 22 e 24 anos. Familiares e amigos das vítimas se concentraram na porta do Fórum Benjamin Colucci antes do júri popular. A maioria vestia uma camisa com a foto do casal que foi morto na noite do dia 2 de julho de 2017 no bairro Previdenciários, em Juiz de Fora. Caio e Luísa tinham um relacionamento de 7 anos. Eles foram encontrados pela polícia militar já sem vida dentro de uma caminhonete. No vidro do carro e no corpo dos jovens, marcas de tiros. O sentimento que eu tenho? Nojo. Eu vim aqui em busca de justiça. Porque eles destruíram duas famílias. Nada disso daqui vai trazer Caio e Luísa de volta. Nada. E eu estou aqui, eu vou até o final. Eu não tenho medo, sabe? Igual essas testemunhas que estão sendo veladas, sabe? Com medo de pôr a cara dela na rua e ser morta porque são ameaçadas. Eles ameaçam, eles, lá de dentro da penitenciária. Isso é o que a gente tem sofrido. E, gente, eu estou aqui, eu vou até o final. Eu vim em busca de justiça. Não vão trazer Caio e Luísa. Eles destruíram a minha família. Dois homens são acusados pela morte do casal. Um deles, que está aqui no tribunal, apontado pela denúncia do Ministério Público como executor do crime. O outro homem, apontado como um mandante do assassinato, teve o julgamento suspenso. Foram trazidos à minha mão uma série de atestados psiquiátricos e atestados médicos mesmo, dizendo da condição de saúde não permitir o julgamento do Arthur hoje, nessa data. E aí, sendo assim, não restou outro caminho para a defesa a não ser fazer a juntada dos atestados. Mas não foi uma escolha. Nós gostaríamos que o Arthur fosse julgado hoje. Ele está internado? Como é a situação dele hoje? Porque ele aguarda em liberdade? Sim, ele está solto em virtude de uma decisão do STF, que mantém ele em liberdade por um excesso de prazo. E nós estamos aguardando o julgamento. Em setembro de 2017, nossa equipe acompanhou a prisão dos então suspeitos. A polícia civil acreditava que o crime tinha sido cometido porque o rapaz teria envolvimento com tráfico de drogas. A jovem teria sido morta por estar na companhia do namorado. Na época, com 19 anos, o acusado de ser o mandante do homicídio se exaltou durante a entrevista. Tom, deixa eu me f*** aqui, vai te f*** falar. Uma alegação pela defesa que ele teria comprado droga de uma das vítimas do Caio e que então se sentiria ameaçado na cobrança disso. Nós já temos demonstrado ao longo do processo que isso é uma fantasia, né, isso é um argumento absolutamente sem qualquer respaldo probatório, que isso não é verdade. 18 testemunhas de defesa e acusação foram convocadas para o julgamento. Segundo o assistente de acusação, há indícios suficientes para demonstrar a participação dos dois réus no duplo homicídio. Há inúmeros elementos nesse processo que demonstram que ele foi o executor deste crime, não só a confissão, inclusive, porque ele também confessou o crime, mas não apenas a confissão. E nós entendemos que os jurados, né, ao serem apresentados para esse conjunto de elementos que estão no processo, irão condenar o executor do crime. Eu não sei nem te falar o que eu sinto. A minha dor, sabe? Minha filha com tratamento psiquiátrico, eu, sabe? Não tem assim... Gente, só quem passa. A dor que eu sinto, que a gente sente, o sofrimento, a minha casa se transformou no buraco. Caio estava faltando uma semana para ir para o nono período de engenharia de produção. Meu filho, né, porque ele morreu, não. Mas todos que estão ali, cada um vem em busca de justiça, porque meu filho era amado, tanto ele quanto Luiz. A gente está em busca de justiça. Triste, né? A gente escuta o depoimento da família nessas cenas assim, não sabe nem o que diz, né? É uma, de fato, é uma dor que a gente pode supor, pode imaginar, mas nunca vai ser próximo do real. O réu, que é apontado como mandante do crime, ele ainda não foi julgado, viu? A defesa dele solicitou a instauração de incidente de sanidade mental, alegando que ele, gente, não pode responder pelos próprios atos. E por isso, estaria em uma clínica psiquiátrica. O pedido ainda vai ser analisado, viu? O juiz negou o direito de Igor Paulo da Silva de recorrer à condenação em liberdade.